Olá meus amigos do Bido Imigrante de um Brasileiro, sejam bem-vindos. Hoje eu gostaria de falar para vocês a respeito dos pneus utilizados aqui na Europa. Os pneus utilizados pelos caminhões aqui na Europa. Como vocês sabem, o inverno aqui é muito rigoroso. Então tem neve, tem gelo no asfalto e não é um pneu simples que é utilizado pelas empresas aqui. Porque um pneu simples como o que nós utilizamos no Brasil, para a situação aqui da Europa, para as estradas, ele não garante segurança aos automóveis, aos caminhões. Então vou mostrar para vocês a espessura do pneu, a largura do pneu, para vocês terem uma noção do que é um pneu de neve. Vamos lá, vou mostrar para vocês, não vou cortar o vídeo, só para vocês terem uma ideia do que é que acontece por aqui. Olha só a espessura do pneu. Esse é o pneu. Ele dá dois palmos da borda. Dois palmos. É um pneu Michelin. É um 385 55R 22,5. Esse pneu, ele é diferenciado, ele tem uma borda aqui. Não sei se dá para ver, ele tem uma borda. E é essa borda que garante a segurança, né, por onde passa o caminhão, certo? Essa borda é só no pneu dianteiro, tá? Nos dois pneus dianteiros, né, os demais são, não tem essa borda. Porque o dianteiro é que vai direcionar, né? Mas, inclusive, aqui os dois traseiros, o truque, também são mais largos, né, em comparação com os nossos aí do Brasil. Aqui atrás são dois. Agora, na carreta, né, aqui a gente fala no reboque, já são pneus singles. Olha só, também super largos, né? Dois palmos, não tem a borda. Olha aí. São pneus singles. Quando você está manobrando o caminhão, quando você está vendo ele de longe, é que você percebe a largura desses pneus. Certinho, meus amigos. Era isso que eu gostaria de mostrar pra vocês. Espero que tenham gostado. Mais uma novidade aí pra vocês, do canal. Vou estar sempre mostrando coisas que nós não temos aí no Brasil e que existem por aqui. E desde já gostaria que você se inscrevesse no canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Compartilhe com seus amigos. Clica aí no sininho pra estar sempre recebendo os novos vídeos, né? E um grande abraço pra todo mundo. Valeu!